Chame o sucesso para fazer parte da tua vida. Acredite no teu potencial criador. Seja inovador. Treine a tua mente para vencer. Estipule metas e principalmente lute pelos teus ideais. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. E também eu desejo uma semana abençoada para aquelas pessoas que gostariam de assistir ao vídeo e por algum motivo não conseguiram.